O Fábio, eu queria entrar num assunto, a gente fala bastante da economia e tudo mais, mas eu queria entrar um pouquinho mais no mercado, porque a gente tem visto nos últimos tempos todo mundo, principalmente grandes casas, grandes analistas, falando que esse cenário para os Estados Unidos hoje está muito interessante para a renda fixa. Renda fixa nos Estados Unidos que acabava não chamando tanta atenção, mas com essa possibilidade de alta de juros acaba sendo muito atrativo justamente pelos prêmios e por ter, principalmente para nós brasileiros, o indexador do dólar. Então seria o dólar mais um prêmio que acaba atraindo a atenção. E eu tenho conversado bastante com o Alan Ghani aqui, que fala de investimentos internacionais e o que está passando pela minha cabeça agora é o seguinte, ok, renda fixa nos Estados Unidos está chamando muita atenção, está atraindo bastante a atenção, mas o que o mercado diz, o que a literatura diz, não é que você acaba tendo essa oportunidade nas quedas da renda variável. Então, essa migração dos investidores da renda variável para a renda fixa não poderia trazer consequências ruins para o portfólio do investidor quando a gente fala de, poxa, num horizonte de tempo de uns 5, 10 anos, a renda variável vai ter uma retomada, porque possivelmente o juro americano não vai ficar nesse patamar para sempre e até a história mostra que o juro americano acaba sendo baixo mesmo. Não seria agora a hora, talvez, de olhar para a renda variável como uma oportunidade mesmo para acumular ativos, bons ativos? E muita gente está olhando para a renda fixa, porque é o investimento do momento. Eu queria entender sua visão sobre esse trade-off, sobre esse momento, o que você pensa a respeito, até para me ajudar um pouco a compreender esse cenário todo e o que diz toda a literatura, que é na baixa, que é com sangue na rua, que é quando os canhões estão disparando suas balas que o investidor tem que acumular os seus bons ativos. A Bolsa caiu, o S&P está a 4 mil pontos ainda, está negociando a 18 vezes múltiplos. O S&P que está com o prêmio de risco, o equity risk premium aqui fora, é tudo matemática, Filipe. Primeiro, a Bolsa não caiu ainda. Está negociando a 18 vezes múltiplos e se vier uma crise, ele tem que ir para, no mínimo, a média histórica, que são 15 vezes, ou em crises, ele chega a 13, 12 vezes os múltiplos. Já é o segundo ponto. Terceiro ponto, equity risk premium. O que é isso? O prêmio de risco que se tem na renda variável em relação ao investimento mais seguro que é a taxa de juros aqui fora. A média do equity risk premium aqui do S&P são 380 basis points, ou seja, 3,8% acima da taxa livre de risco, que é a taxa de juros americana. Esse prêmio hoje está em 160 basis points. Não tem motivação nenhuma para se comprar a Bolsa. Eu falo isso quase todo dia no meu Instagram e fico apanhando desses influencers buy and hold que não tem pele no mercado nenhuma para entender o que está acontecendo. A Bolsa não caiu. Essa Bolsa, a gente tem que ver o S&P para entrar no clima do que a gente está vendo dos indicadores econômicos e das condições financeiras. Esse S&P a 3,200 começa a ficar atrativo. Antes disso, ele está caro, está esticado e justamente está sendo mantido pela esperança. O Van Dijk usou uma frase em inglês que eu não vou conseguir lembrar agora, que é isso. É a esperança de que não vai se ter um jeito. A matemática mostra que pode se ter um jeito, mas não tem apelo nenhum financeiro nesse momento de atratividade, de prêmio de risco, para comprar a Bolsa. Investir em renda fixa agora é muito mais uma tática defensiva para esperar, porque a nuvem negra está em cima. Uma hora vai vir um trovão e depois vai começar a chover. Foi assim em 2007? Peguem as manchetes de agosto até dezembro de 2007. Soft in land, vai dar tudo certo, vamos sair dessa? A gente viu o que aconteceu. 2002, 2003? A mesma coisa. Quer olhar 88? A mesma coisa. Infelizmente, a história não se repete mais rima e eu já vi isso acontecer várias vezes. Agora é hora de você olhar onde está atrativo fazer alguma coisa e todos os sinais, quando você olha o S&P por fundamentos, está caro, não tem prêmio de risco que compensa tomar e os canhões nem começaram a disparar ainda. O S&P está a 4 mil pontos. Está nem na rua ainda, né? Não, imagina. Está todo no quartel. Está na garagem ainda. É, está no quartel ainda. Isso que está acontecendo, essa é a equação que não fecha na cabeça de quem olha números e fundamentos. Os juros já estão chegando em 5, a gente está vendo as empresas falarem que não vão entregar os lucros que se esperam e o mercado está a 4 mil pontos negociando a 18 vezes múltiplos com um prêmio de risco baixíssimo. Existe excesso de dinheiro no mercado ainda, é simples assim. Boa, Fábio. Obrigado. E justamente isso, eu imaginei porque a gente vê o S&P caiu efetivamente em alguns momentos, a gente vê essa queda, mas ainda não é a queda esperada e também a queda que pode acontecer caso as coisas fiquem mais perigosas e periclitantes ao longo da economia americana. Mas obrigado por me esclarecer e era justamente essa a minha dúvida mesmo, viu, Fábio? O problema disso, Felipe, e o Van Dijk pode adicionar porque ele tem a vivência também, é que a gente preferiria que fosse uma porrada do Mike Tyson para cair em nocaute logo do que ficar 15 rounds tomando porrada no fígado. É muito pior. O Mike Tyson te apaga em um soco, você já se levanta depois de dois minutos e já está recomposto. Você ficar 15 rounds tomando porrada no fígado e se o S&P for isso, vão ser meses de cai 1%, aí sobe 0,3%, aí cai 2%, sobe 0,2% e você fica na esperança e quando você vai ver você está pobre. Você perdeu dinheiro, perdeu saúde, nada aconteceu e está desempregado. Então, assim, eu prefiro ir para a luta com o Tyson, tomar o manuqueixo e acabar, do que ficar lá tomando porrada no meu rim durante 15 rounds que eu vou ficar 3 anos para conseguir recuperar a dor de fígado e rim que eu vou ter.